Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Para Jesus, aquela linda salva de palmas Meus amigos, tudo bem? Vamos nos preparar para poder termos esse encontro com nosso Deus Que é um encontro possível E que acontece para muita gente E poderia acontecer para todos Não é um encontro físico É um encontro na alma, no espírito Em que a gente entende a vontade de Deus E muitas vezes sentimos o amor de Deus E isto é que faz toda a diferença Porque é que esses toques de Deus São os únicos que podem mudar-nos A gente às vezes está entrando no caminho Mas a gente está tão assim Obcecado por algumas coisas Que muitas vezes nem são de Deus E nós não conseguimos ouvir a Deus Mas Ele vem e toca A palavra se revela a nós E quando ela revela, a gente para Mesmo com dor Deus, mudei Hoje eu tomo a decisão E aí começa-se um novo relacionamento E Deus nos abençoa Certamente Ele preparou esse dia para isto Aqueles no passado que encontraram a Deus Não foram diferentes da gente Que serviram a Deus Não foram diferentes Eles tinham problemas, tentações Anseios, desejos de se realizar Pessoalmente como nós temos Mas decidiram ser servos de Deus Obedeceram E depois descobriram que é aí É que eles se realizaram Se Deus está lhe tirando o doce da boca Não fica triste não Deus só sabe o que está fazendo Eu agradeço o Senhor Porque o Senhor está me avisando De muitas coisas ruins Que poderão me acontecer no futuro E eu aceito o que o Senhor está falando Porque enganoso é o coração do ser humano Desesperadamente corrupto E o diabo sabe como mexer E fazer a pessoa entrar Numa tribulação temendo Numa turbulência Que parece que o avião vai cair E vai cair Se você não sair dela Então hoje Deus quer falar O seu coração Vamos ouvir o nosso Deus Porque Ele tem muita coisa boa Para nos dar Eu estava pregando em Belo Horizonte E tem uma senhora Que foi muito abençoada Mas você vai ver que crise A mulher tinha um ódio de mim tremendo E eu tentei enfraquecer assim a coisa Para que ela pudesse contar E ela contou Vamos ver a Nilce Nilce Falar o que aconteceu na vida dela Ela criou o perdão Você vai ver que ela insistia no perdão Claro que ela teve o perdão Roda por favor este testemunho Nilce, o que você sofria? Primeiramente Quero te pedir perdão Por que Nilce? Porque eu te odiava Mas nós já criamos galinha juntos? Não Então não podia me odiar A pessoa só pode odiar o outro Quando cria galinha juntos Que um rouba o ovo das galinhas tudo Quer dizer Nós nunca criamos galinha Mas por que você me odiava? Me perdoa Por que você me odiava? Quando você passava na televisão Eu saia de perto Aí passei devagar Foi o tempo, o tempo e o tempo Comecei a te seguir Gostar Fui ao fundo do poço Jesus me resgatou Me trouxe a vida Eu só nunca roubei E nunca matei Mas dentro da minha casa O Senhor já Com as suas palavras De nosso pai Já me curou em cima da cama Já fez eu voltar A ser uma pessoa Boa, honesta Sem fazer falcatrua Com ninguém Que bonito Nilce Eu ficava em cima da cama Eu usava As de manhas Coisas feias Nunca matei Nem roubei Mas fiz de tudo Prejudiquei os outros Eu fiz tudo Missionário Ele era o demônio Nilce Todo dia Eu acompanho você Domingo eu passei Nas águas E agora Nilce Que bonito Hein pessoal Mas era o demônio Que não queria Que ela fosse Uma filha de Deus Passei nas águas Estou abençoada A minha casa Também vai estar Abençoada Não deixaram Faltar um pão Para mim Mas meus filhos Depois que eu Comecei a agir Como gente Que bonito E Deus abençoou E hoje O que Deus fez agora Não estava conseguindo andar Eu não saia Nem na porta da cozinha Para ver lá fora Os outros tinham que me segurar Para me andar Como é que era no passado Assim E agora Nilce Agora eu estou curada Então anda Anda filha de Deus Estou perdoada Perdoadíssima Perdoadíssima Anda filha de Deus Agora anda Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Glória a Deus Irmãos Essa é a alegria Do ministro É a gente poder Ministrar a vida E eu estou aqui hoje Para ministrar a vida Para você Deus já colocou No meu coração O que eu devo dizer E ele vai abençoar Prepare-se Você sair daqui Muito abençoado Vamos ver outra pessoa Contar o que lhe aconteceu Eu fui assaltada Na porta da minha casa Na ocasião Reagi Final da história Ele conseguiu levar o carro E minhas pernas Ficaram como se eu tivesse Filariose Todas duas Inchadas Até eu própria Pensava que estava Fiz Um exame Deu negativo E os médicos Dizendo Não É isso É aquilo Vai não sei para onde Faz fisioterapia Fiz fisioterapia Um ano Nada resolveu Como é que você andava Com a bengala Para segurar Porque se não Porque as pernas Estavam um pilão Hoje em dia Acabou-se Acabou Põe ela no ombro Vai para cá Vai Pastor Quando ele falou Eu falei Agora Vou andar E vou sem a bengala E não vou precisar Dela mais Quem vai usar Ela é satanás As pernas estão Todas sequinhas Não tem mais nada E tudo isso É resultado do que? Jesus Que coisa linda Não é pessoal? Olha Com Jesus É assim Ele cura o corpo Ele cura a alma Ele cura as emoções Onde é que o diabo Está lhe atacando? Nós temos vários setores Na nossa vida Que são quase que Independentes E o diabo Às vezes atua Numa vez em dois Em tudo E Deus E Deus dá a vida Completa Se o filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Onde é a sua opressão? Missionário Eu quero acabar Com a vida Esse é um dos piores Demônios Que é o seu bem Maior é a vida Acabou Acabou E você não está preparado Para ir para o outro lado Então não deixe o bicho Roubar de vocês Senão Eu não estou nem ligando Como disse a Nilce Só não roubei e matei O resto Fiz de tudo Dá para você entender Tudo que ela fez Maldade Falcatrua Isso, isso, isso Mas Jesus a libertou Não importa quem você seja Se chegou até o final da linha Você pode pensar Jesus Se obrigaram você Caminhar uma milha Caminhe com duas Então você tem a segunda milha Agora Para caminhar com Jesus Para ser uma pessoa Muito abençoada E certamente Deus fará você ser Vamos abrir a Bíblia No Evangelho de Mateus Tem um versículo aqui Que está Saltitando no meu coração Aqui para conversar com você Amigos Mateus 5 e 8 Diz assim Bem-aventurados Os limpos de coração Porque eles verão a Deus Se tem uma coisa Que eu preciso Procurar A ter E tenho que ter Ou do contrário Nunca verei a Deus É pureza de coração O que é pureza de coração? É você não ter nenhum Espírito de tentação Dominando você De ódio De maldade De ressentimento Aquele espírito Que vem E convence você O mal está Na sua frente E você está Abraçando Mas não tem problema Eu posso sofrer o que for Mas eu quero Não, não, não Eu tenho que ser puro De coração Eu só posso Me deixar Levar Pelo Espírito Santo O rei Davi pediu Cria em mim Um espírito puro Reto Inabalável Depois que ele se deixou Levar Pela tentação De Batseba Mas Davi Você não podia Ter feito aquilo E ele não deveria Ter feito Ela o provocou E ele então Deixou Olhou O Espírito Santo Deve ter trabalhado Muito no coração dele E ele teve o caso Com ela Depois ele disse Senhor Deus Pequei contra ti Contra ti somente pequei Porque ela o provocou Ela queria o resultado Parece aquela mulher De provérbios Capítulo 5 Que fica doida De um lado para o outro Até que encontra a vítima Que como ovelha muda Vai ao matadouro A gente tem que parar E falar assim Não, eu tenho que ser puro De coração Só o Espírito de Deus Pode me mover Enquanto você tem Um ressentimento Tem uma mágoa Você esconde Alguma coisa De alguém E às vezes Até de Deus Você ora Mas Deus Eu não tenho erro nenhum E o Espírito Santo Está convencendo você Ananias e Safira Perderam a vida Pedro disse para ele assim Vocês não mentiram Ao homem Mentiram ao Espírito de Deus E caíram mortos na hora Porque o Espírito Santo Estava convencendo Quando você deixa Qualquer maldade Qualquer coisa errada Entrar em você Você não está mais puro Porque aquele demônio Tentador Entrou para ser senhor Da sua vida Misericórdia Vamos orar agora Pai Nós queremos Essa pureza De coração Porque nós queremos Te ver E Jesus Não nos enganou Jamais faria isso Ele disse Que os puros De coração Verão a ti Deus Agora queremos Ver o senhor Operar em nós Mas na eternidade Oh meu Deus Quando já tivermos Sidos Transformados Nós haveremos De ver a ti Na beleza Da tua santidade No esplendor Da tua glória Pai Eu honro a minha fé Com a fé Dessa pessoa E digo Todo mal Sai da vida dela Em nome de Jesus E você diz Amém Vamos ver Como é que anda A nossa obra Lá da construção Mais um pedacinho Para a gente aprender Roda em nome de Jesus No feriado Do dia 20 de novembro Nossa equipe Esteve na construção Do templo Para mostrar Que não importa o dia As atividades Não param Naquela ocasião A retroescavadeira Começou a construir Uma pista feita Com concreto reciclado Abrindo caminho Para os caminhões Até a escavação Do miolo Em aproximadamente Quatro horas No feriado Cerca de 25 A 30 metros De pista Foram construídos Um mês depois Repare o quanto Foi expandida A pista está quase Alcançando a parede Do fundo da obra Este novo trecho De pista Tem cerca de 70 metros Tudo para manter O bom andamento Da construção A cada semana Trazemos a vocês O avanço Do futuro Templo das nações Fique com a gente Essas novelinhas São boas Porque quando o tempo Estiver pronto A gente só vai ver Aquela coisa gloriosa Que Deus está nos dando Mas nós vamos ver Como se trabalhou ali Quantas horas de trabalho Quanto investimento Isso tudo é para a glória De Deus Deus ajuda-nos A terminar esse tempo Em nome de Jesus Domingo é de ir na casa De Deus Não é pessoal Eu queria aquele clipe Domingo eu vou na casa Do Senhor adorar Buscar a Deus E todo mundo se preparando Como vocês se prepararam E veio Assim outras pessoas Também se preparam Roda para nós Então agora Em nome do Senhor Jesus Em comunhão com Deus Eu vou ficar Com a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Com este hino de louvor Graça e paz em Deus Eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar Aqui Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A Ti, Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na Sua casa adorar Com este hino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A Ti, Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar A Ti, Jesus Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar Domingo eu vou encontrar A Ti, Jesus E palmas para Jesus Vamos abrir a Bíblia para a nossa meditação Em Jeremias capítulo de número 31 Versículo 11 Cidente vai chegar ao versículo 12 É uma grande caminhada Quando tem muito material Para a gente passar para o outro versículo Na Bíblia do Missionário Na página 1196 Aqui o Senhor Espírito Santo fala o seguinte Porque o Senhor Resgatou a Jacó E o livrou das mãos Do que era mais forte do que ele Jacó aqui é o povo de Deus Nós temos que ficar No nosso Na nossa visão No nosso coração Que deve ser puro Essa revelação O Senhor resgatou a Jacó Quando nós entendemos A palavra de Deus E aceitamos a Jesus Como nosso Senhor e Salvador Acabaram-se As perturbações A missionária Eu ainda as tenho Mas está errado A gente precisa agora Assumir o que é nosso Jacó Foi resgatado O povo de Deus Não está nem um pouquinho Na mão do diabo Crer que ele está É desfazer a obra perfeita Que Jesus fez Na salvação Não ficou nada Nem um caminhozinho Nem uma brechazinha Nem um tracinho Por menor que seja Para o inimigo Então nos contaminar Irmãozinho Nós temos que parar De orar negativamente De crer de modo negativo De modo contrário A revelação da palavra O Senhor Resgatou A Jacó Não tem condição Do inimigo Se quer Tocar Para encardir Não na visão Normal do homem Mas a microscópio Qualquer parte Da nossa vida Quem quiser Se manter Na libertação Ainda que Espiritualmente falando Encontre o maior Microscópio Do universo E coloque ali Não vai ver Uma mancha Foi completamente Resgatado O Jacó Paulo falou Disso lá em Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Se você não entender Isso Não clamar E não viver Na batalha Do dia a dia Você vai ser Uma pessoa Enganada Pelo inimigo Paulo disse o seguinte Portanto Agora No tempo Presente Nenhuma Condenação Há Para os que Estão em Cristo Jesus Que não andam Segundo a carne Mas segundo o Espírito Então vamos entender Essa palavra Aqui No tempo Presente Não há uma Condenação Por que Que não há Porque Jacó Foi resgatado Jacó sou eu Jacó é você O escolhido De Deus Meu irmãozinho Quando a luz Bateu Nós entendemos Aceitamos A Jesus Deus nos tirou Do império Das trevas Mas não deixou Nem um pouquinho Nosso Lá A obra Foi perfeitíssima E nem um pouquinho De lá Em nós Não tem como Nós somos Segundo a palavra De Deus Um jardim Fechado Nós somos Uma fonte Selada E não tem Esse negócio Mas missionário Mal está me atacando Tá Porque você Não tinha entendimento Que Jacó Foi resgatado E foi resgatado Por aquele Que é todo Poderoso Que é perfeito Em todos Seus caminhos Como Jacó Você deve crer Pois é Mas hoje Acordei mal Do joelho Demônio Não vou nem mandar Você sair Porque eu estou Resgatado E você vai Na confiança Daqui a pouquinho Você está andando bem Ah, mas eu estou Com um problema Uma tentação Aqui Uma aflição Jacó Não pode ter aflição Jacó Não pode ter tristeza Jacó Não pode dar lugar Ao diabo Não Deis lugar Ao diabo Diz a palavra De Deus A gente tem Que assumir Só essa declaração Basta Porque se nós Estamos em Cristo Jesus Nenhuma Condenação Há Não há um Traspo Menor Que seja Do que aconteceu Antes da nossa Conversão Que está Acompanhando a gente Ainda que tenhamos Sido a pior Pessoa Desse mundo Como disse Aquela mulher Do testemunho Só não matei Não roubei Te fizemos De tudo Ou talvez até Tenhamos matado E roubado Mas na hora Que Jacó Foi resgatado Foi resgatado Ele é nova Criatura E se ele Crer Um pouquinho Diferente Ele está trazendo Impureza Para o seu coração E ele não Vai ver a Deus Só os Puros de coração É que verão a Deus Jesus disse Bem-aventurados Os puros de coração Porque eles Verão a Deus É você Crer Crer Naquilo que Deus Diz Mas missionário As minhas práticas Não condizem Bom Aí você foi resgatado Está se sujando Então Eu não tenho mais jeito Tem Porque Agora é fácil Se confessarmos Os nossos pecados A Deus E também A quem nós Defraudamos Desonramos Roubamos Prejudicamos A pessoa tem que saber Que nós estamos arrependidos Se confessarmos Os nossos pecados Ele é Fiel e justo Para nos perdoar Os pecados Se você Confessa A sua Deus Você está trazendo Engano Porque suponhamos Que você Fosse gerente De uma empresa Que eu tenho E você Então Surrapeou Aí tomou Alguma coisa Você tem que chegar E falar Seu Soares Com todo o respeito Só está diante Do empregado Mais desonesto Eu fiz O que não devia fazer Tomava um cafezinho Com seu dinheiro Porque não é A quantia não Um clipezinho Que rouba da empresa É da empresa Então Eu fazia isso aqui Não Eu comprei um carro Com seu dinheiro Eu comprei uma casa Aquelas viagens Que eu fazia Todo ano Minhas férias Para a Europa Era com seu dinheiro Tem que confessar Tudo Então Se confessarmos Nosso pecado Ele é Fiel e justo Dois atributos Que ele nunca Deixará de ter Ele é fiel E ele é justo Para quê? Para nos perdoar Os pecados E para que mais? E nos purificar De toda injustiça Que é uma injustiça Que nós estamos fazendo Ele nos libertou Ele resgatou Vamos voltar aqui Para o Jeremias No capítulo de número É 31 Versículo 11 Porque o Senhor Resgatou a Jacó Ô Jacó Não diminua A glória da obra Que Deus fez Em seu favor Você foi resgatado Se você diminuir Você não vai se assumir Nas bênçãos Que Deus tem para você Jacó Você vai ser um infeliz Ô Jacózinha Você vai ser uma infeliz Você precisa Crer Eu fui resgatado Só isso Não precisa falar mais nada Fui Mas não foi Fui Mas fui Mas você ainda fez Mas não vou fazer mais Eu agora sou Completamente puro O Senhor resgatou A Jacó E que mais Que ele fez E o livrou Deus livrou Das mãos Do que era Mais forte Do que ele Acabou Satanás era mais forte Dominava a gente Mas não domina O demônio da luxúria Era mais forte Da sensualidade Era mais forte Da desonestidade Era mais forte Da doença Era mais forte Mas não domina Jacó Você é resgatado Começa Jacó A falar essa palavra Quem resgatou a gente O anjo do Senhor Já seria suficiente Mas ele quis fazer A obra pessoalmente Para você não ter dúvida alguma Ele é perfeito Em tudo O que faz Ele foi E resgatou A Jacó Das mãos Do que era Mais forte Do que ele Portanto Agora Está falando Dando A interpretação Dessa palavra Nenhuma Condenação A Para quem? Para os que Estão em Cristo Jesus Com uma ressalva Que não andam Segundo a carne O natural O intelecto A sabedoria do homem A descoberta científica Ah, então Não, não Ele anda Segundo o Espírito Aquilo que Deus Está falando Ao coração dele E ele está crendo Meu irmão Seja o que for Que estiver na sua vida O nosso Deus É um fogo consumidor Você apropriando A palavra de Deus Você está apropriando Se de Deus E esse fogo Vai queimando Aquilo vai derretendo Vai derretendo Você será Como a prata Purificada Sete vezes Não tem mais escória Está limpa 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 Completamente Não saia do fogo De Deus Deixe o Espírito Deixe o Espírito De se ver De se ver Hoje Nós derreteríamos Se o víssemos Ele disse a Moisés Ninguém pode me ver Estão falando O Pai Jesus deixou a glória Se tornou Homem como nós Mas um dia Nós vamos ver o Pai Jesus prometeu Eles verão A Deus Não deixe de ter Essa oportunidade Você vai ser feliz Por toda a eternidade Os loucos Vão gritar O carnaval deles Não vai parar Vão ficar gritando Lá Gritando Gritando Por toda a eternidade Lá no abismo Em que não tem fundo Estão sempre caindo Fogo Enxofre Tudo quanto é sofrimento E os salvos Vendo a Deus Na glória Os bem-aventurados Por quê? Porque hoje Recusaram viver Segundo a carne Que não vivem Segundo a carne Mas segundo o Espírito Aquilo que Deus fala Aquilo que Deus mostra Jacó Deus fez uma obra Muito importante Para você Porque Ele lhe resgatou Jacózinha Ele resgatou você Ame-se Deus Você vai ver a Deus Não tem um traço De impureza Você pode se firmar hoje Porque Satanás perdeu Ele era o mais forte Do que nós Mas fomos resgatados Por quem é perfeito Não há um pingo Não há uma nódoa Nem o maior Microscópico Um dia inventarem Vão conseguir Ver nenhuma Contaminação O sangue do Senhor Jesus nos impou Completamente O resgate Foi completo E agora Nós somos prontos Para fazer a vontade Do Senhor Vamos orar Pai Deus perfeito Deus amoroso Deus glorioso Misericordioso Oh Senhor Obrigado Porque o Senhor Resgatou A Jacó Pai Como Jacó Nós estamos dizendo Obrigado Labão Mudou O nosso salário Muitas vezes Nos enganou Mas Deus Deus Nós conseguimos Estamos resgatados Teu filho Foi lá no calvário E derramou Até a última gota De sangue E para nós Basta Estamos purificados Não há um traço De impureza De maldade Deus Nós tomamos Posse Dessa benção E Deus Agora O teu espírito Vive Fica O nosso corpo Mortal Jacó Se alegre A sua independência Chegou O seu momento É agora Nada Nada Mais pode Dominá-lo Pai Muito obrigado Eu abençoo A todo O teu povo Quebrando Toda a obra Do diabo Na vida deles Dele E extensivo Aos familiares Pai Aos filhos E netos Gerros E noros Cunhados E cunhadas Todo esse povo Está abençoado Em nome Em nome De Jesus Obrigado Obrigado Dá força Ao Jacó Agora Pai Ou melhor Ajuda o Jacó A pegar a força Que ele precisa Porque ele já sentiu Que esse caminho Era mal E agora Está dizendo Obrigado Pai Está em soluço Nesse momento Jacó Deus te amou Jacó A sua estrela Vai brilhar Muito Jacó Você vai ser Muito Usado Por Deus Jacó Bendito Do Senhor Eu te abençoo Em o nome Do Senhor Jesus O Todo Poderoso Nos céus E na terra Amém Senhor Amém Tinha que ser Deus tinha que falar Tem muita gente hoje Que entendeu Não volte Meu justo Verá da fé Se ele retroceder Nele a minha alma Não se compraz Se foi muito longe Deus buscou você Agora você é de Deus Ou já cozinha Firme Você conseguiu Obrigado Jesus Vamos a novela Da vida real As dores Na minha coluna Começaram Em maio De 2013 Eu estava fazendo Uma produção Em Nova York E me pediram Para carregar Algumas caixas Algumas coisas A gente tinha terminado A produção E eu estava Com essas caixas Na mão Alguém me chamou Quando eu virei Para trás Eu senti uma dor Muito forte Eu imaginava Até então Que era lipomas Eu tenho muito lipomas No corpo São as bolinhas De gordura E até aí Eu não me preocupei Disse Olha, deve ser Alguma coisa Que está dando Algum efeito Mas Aborreci Deixei para lá E o tempo foi passando E aquelas dores Me acompanhando Começou a minha saga Aí eu fui no primeiro médico Para a gente Falar com ele Ele falou Não, olha A posição de estar É muito perigosa Não dá para tirar Aí comecei a fazer Tratamentos alternativos Tomei muito remédio Para ver se conseguia Melhorar E não melhorava De jeito nenhum Ele sentia dormesa Nas pernas Ele não conseguia Ficar sentado Ele não conseguia Ficar deitado Não tinha posição Ah, vamos procurar Uma segunda opinião É um lipoma realmente Mas não dá para operar Dava para ver Que ele não estava mais Não era o mesmo Rubinho Cada dia que passava Estava ficando pior Voltei para o médico Pela terceira vez Ele falou Olha, então vamos fazer o seguinte Vamos partir Para o tudo ou nada Eu vou mandar você direto Para uma neurologista A sua cirurgia Não vai ser uma cirurgia simples Você vai ficar Três dias Em extrema dor No hospital E vão ser mais ou menos Três meses de recuperação Eu falei assim Mas por que isso tudo Ele disse assim Não, isso que você está Não é um lipoma É um pedaço do osso Que partiu E está empurrando O nervo espinhal Ele está abrindo Está empurrando ele para fora Só que em Boston Eu já vi um missionário Várias vezes Em outros lugares também E como eu já fiz muito show da fé Então eu conheci tudo aquilo E aí comecei a vir no meu coração Uma coisa Mas peraí Todo mundo é curado Todo mundo E por que eu não sou? Eu disse uma coisa a Rubim Que eu me lembrei De uma palavra do missionário Certa vez O missionário disse Para uma pessoa Que trabalhava conosco Dentro da igreja Dizia para ele assim Olha, você trabalha para Deus Mas você não serve a Deus Eu não vejo você mais ali Buscando a Deus Participando de um culto integralmente Eu não vejo você mais chorando Diante de Deus Então você trabalha para Deus Você não serve a Deus Eu disse isso ao Rubim Eu contei essa história ao Rubim Eu disse Rubim Da mesma forma Você edita os programas Edita o show da fé Você participa sempre dos cultos Fazendo alguma coisa Eu não vejo você sentado Se você quer algo mais de Deus Você precisa parar Precisa sentar Precisa começar a ouvir a palavra De uma forma diferente Não profissional Então eu tenho que mudar A forma com que eu tenho que agir Aí o missionário Veio para cá Agora em 2015 Em uma dessas reuniões Eu estava aqui Nessa mesma sala Nessa mesma mesa Que está aqui Subi Fui até ali no canto Perto do altar Tem um cantinho aqui perto Só que eu não disse a ninguém Que eu ia para a oração Aí sentei Fiquei ali no cantinho Fiz a oração Quando eu voltei de lá para cá Eu sentei aqui E disse Eu tenho certeza que eu estou curado Depois da reunião Ele veio aqui no escritório Conversar comigo Ele entrou aqui com uma certeza De que ele iria fazer realmente O restante dos exames Mas ele estaria curado Eu vou fazer essa ressonância Só para poder mostrar para o médico Que eu não vou precisar De fazer essa cirurgia Eu falei Eu acredito nisso Ele falou Não, eu tenho a certeza disso O hospital ligou E disse A ressonância está pronta Nós fomos no médico Ele abriu o exame Olhou para um lado Olhou para o outro E fez assim Mas espera aí Está vendo Aqui tem um buraco Aqui não tem Eu não sei o que você está fazendo Mas o que está fazendo Dá certo Continua Porque eu não estou entendendo O seu nervo do lado de cá Recuperou inteiro Aí eu falei assim Mas eu sei o que aconteceu Comecei a chorar E eu olhava para ele E falei Eu não acredito Ele falou Eu acredito Eu tinha essa certeza Foi quando eu mudei a minha atitude Foi que Deus operou a minha vida E aquela oração Fez toda a diferença na minha vida Hoje eu posso dizer Que hoje eu sou uma pessoa diferente Voltei a fazer as mesmas coisas Hoje eu não sinto mais dores Eu consigo trabalhar E até aqui Deus tem me ajudado Está vendo pessoal Ali que você viu É a hit dos Estados Unidos O ele é o que toma conta lá E do nosso lado O homem estava passando Por esse problema sério Talvez aqui Tenha alguém passando Você tem que mudar A sua atitude Você tem que crer Que você foi resgatado Deus me levou lá Aquele dia Para exatamente Esse homem ser curado Valeu a pena? Valeu Você viaja milhares de quilômetros E se expõe A um jet lag tremendo Que se diminui a sua imunidade Outras coisas mais Cansaço Mas você faz a obra de Deus E Deus trouxe você aqui hoje Para operar Daqui a pouco Quando orarmos Acredite Mude a sua atitude Porque só os puros de coração Os que acreditam Que foram resgatados completamente E fomos Não tem dúvida alguma Como o diabo está mentindo Para você Ele mente muito Só vive mentindo Tudo que ele fala é mentira E tudo que Deus fala é verdade Ou você escolhe Vai ficar com Deus Ou com o diabo Fique com o Senhor Porque se nunca enganou Ele é justo e fiel E cumpre tudo aquilo que prometeu Bendito seja Deus E por falar em tanta coisa boa Se você ainda não é patrocinador Que é que quase 100% é Mas sempre tem alguém Que está sendo chamado Ou alguém Que está postergando Não, agora não Agora Meu irmãozinho É quando Deus quer Não é o homem que diz É Deus que fala Iluminou Agarra Quem sabe Tem uma pessoa aqui Que está falindo Missionário É muita coisa Eu vou anoitecer Mas não vou amanhecer Eu vou me mandar Pelo mundo Não faz isso Os covardes Não agrada a Deus Vamos provar a segunda morte Você tem que resistir Ainda que seja preciso Passar muita vergonha Resista Que Deus vai lhe dar a vitória Preencha que agora Só preciso disso aqui O último dia está chegando o mês Eu vou lhe representar Diante de Deus Eu lhe prometo Eu quero ficar na sua mão Para o seu banco E depositar Por falar em depositar Essa semana É crucial Nós temos já os compromissos Para pagar Esses feriados aí Diminuem completamente Missionário não tem mais A gente tem Nem que seja pela internet Você vai lá E faz o depósito Porque Deus vai lhe dar a vitória Em nome de Jesus Ou no banco Ou no caixa eletrônico Nós temos Vamos ter os recursos Para pagar toda a despesa A construção do tempo Está pesada Não temos que conseguir De oferta extra O que precisamos Mas vamos conseguir Como é que eu faço Se eu não tenho a conta Anota Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta é 29315-meia dúzia Banco do Brasil Agência 0101-5 E a conta 62120-x E se você quer Telefonar para nós Nosso telefone Do Rio e São Paulo Zero prestadora 21 para o Rio E o telefone É 2141-3510 São Paulo É zero prestadora Artura 11 E o telefone É 3181-9022 E temos ainda O site Para você escrever Ongrace.com Ou no Facebook Missionário Soares Vamos A primeira pergunta Por favor Missionário Eu queria saber O significado Do texto De Daniel Capítulo 9 Versículo 27 Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Daniel 9, 27. Temos que ver o contexto, né? E aqui fala um pouco de escatologia, eu não sou nada bom de escatologia. Diz assim, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. E sob as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A única coisa que eu entendi é que sobre o assolador vai ser derramado o que está determinado. O resto tem interpretação que é bonita, mas eu não entendo. Sinceramente, eu pulei fora disso aí. Claro que eu já li sobre isso, mas não entendi, meu espírito entendeu. E eu tenho que ter um cuidado. Quando eu faço uma afirmação que ainda não tenho certeza, para muitos passa a ser doutrina, e eu não posso falar isso. Então, só sei que sob o assolador vai ser derramado o que está determinado. Pulo dessa. Segunda pergunta. Missionário, eu tenho uma filha de seis anos. Como é que eu posso ensinar ela e que ela me obedeça sem eu parecer bruto ou ignorante? É boa a pergunta. O bom que ela não obedeça a você, mas que obedeça a palavra de Deus, que aí você vai ficar satisfeitíssimo. Porque o que você exige é muito pouco e até impossível de ser cumprido. Mas quando ela obedece a Deus, passa por cima de tudo isso. É na palavra de Deus. É vivendo a palavra do Senhor que Deus vai abençoar. Dona Eliana tem duas filhas. Como é que andam as suas filhas, Dona Eliana? As minhas filhas são uma bênção, missionária. Eu procuro instruí-las no caminho do Senhor. E hoje, graças a Deus, tem tanto material. Até mesmo ali no shopping do povo que nos ajuda. Eu sou uma mãe que trabalha. Então, tenho os desenhos do mentinho. E a pequenininha, a maiorzinha já está falando japonês? Está quase. Elas estão no caminho. Estão aprendendo. Até a pequenininha também. O raio gozaimassu. É assim mesmo. Então, aprendendo lá. Ainda aprende inglês também. Inglês também. Mas só deve pagar caro esse colégio, né? Não, missionária. Deus me abençoou. Eu recebi uma bolsa. Graças a Deus, é uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe todo mundo, né, pessoal? E a pessoa, ela não está querendo. Você não está entendendo que eu estou dando uma bolsa? O que você está querendo? Aí, ela mudou até para perto, para ficar perto das crianças lá. Dona Eliana, o que só tem no shopping, coisa boa? Missionária, no shopping só tem coisas boas. Eu trouxe três produtos que representam tudo ali que nós temos no shopping do povo. Esse daqui é o filme do mês de dezembro. É o filme Adrenalina, que traz uma lição de vida, como todos os filmes da Graça Filmes. E, se o senhor permitir, eu queria apresentar também o de janeiro. Eu quero ver. Esse daqui, eu ainda não assisti, mas... Mas assiste, Dona Eliana, para a senhora dar-se uma panorama, sem contar os detalhes. Assim que chegar, eu vou assistir. Porque se é o Policarpo da Bíblia, eu vou querer assistir e quero que todo mundo assista. Não da Bíblia. Do início do Cristianismo, teve um bispo chamado Policarpo, que não recusou ir para a fogueira. Negócios fortes. E eu queria saber o que o nosso cineasta aí falou sobre o Policarpo da Bíblia. Se é o tal do Policarpo. Eu queria que só me desse depois. Parece que é, mas eu queria... Sim, porque é da igreja, da época de Esmirna. Eu li atrás, que eu não assisti, assim que recebeu. Nem fala nesse nome, que eu estou pernejando uma coisa, mas não posso falar, é que sou muito fofoqueiro. E o que mais? E o CD, que traz tanta alegria. Esse é o terceiro CD do Sandro Alvino. No próximo culto, ele vai estar aqui. Só se prepara, que ele vai lá também. Sandro Nazireu, o nosso sanfoneiro. O chá, para quem é do lado, para quem não conhece. No Rio, é do lado da igreja do Tentudo e Madureira. Em campos de entrada da igreja. Em qualquer lugar, você acessa pelo site. spovo.com.br www.spovo.com.br A letra S com a palavra povo juntos. spovo.com.br Telefone do Rio. 21415100 0 prestadora 21 21415100 De São Paulo. 3181 8038 3181 8038 E vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou uma grande fã e admiradora do Senhor. Resolvi escrever porque estou passando por dificuldades na vida emocional. Uma amiga cristã me disse que isso é uma batalha espiritual. Meu namorado não me trata com carinho. Desfaz de mim e me despreza. Mas eu não consigo me desapegar. Tenho dúvidas se ele é realmente o homem certo para mim. Por favor, me ajude a entender isso, missionário. Abre os olhos, irmão. Você está namorando. Já é um cavalo, depois vai ser o quê? Um cavalo selvagem. Esse negócio não é assim. Agora você precisa encontrar Jesus, tá? Você tem uma amiga que... Não, não tem uma irmã. Você não é de Jesus ainda. E por isso, você anda nas suas dúvidas. Jacó já foi resgatado. Vem para ser Jacó. E por falar em se Jacó, vamos agora ao Momento Nossa TV. Por favor. Eu tinha insônia, sabia? Antes da nossa TV. Eu usava a Rivotril para dormir. Eu não dormia. Amanhecia andando, sabe? Eu ganhei a nossa TV da minha filha. E comecei a procurar, achei o canal da Bíblia. E comecei a assistir. Agora eu durmo, que é uma maravilha. Põe o canal da Bíblia e eu durmo. Eu tenho a Palavra de Deus dentro da minha casa. E eu sou feliz com a nossa TV. Meu marido bebia, não bebe mais. Ele saia, ficava de noite e não fica mais. É uma benção. É uma maravilha dentro de casa. Eu falo, ó, minha filha, esse foi o maior presente que você me deu. Não precisa mais ter insônia, problema nenhum. Acho que com a nossa TV é tudo resolvido porque eu aprendi. Eu determinar, orar e... E tem Deus dentro da minha casa com a nossa TV. Tem gente que está cabissudo, parece uma opressão. Meu irmão, coloque a nossa TV. Quer o pecado fora da sua casa? Coloque a nossa TV. A nossa TV vai ajudar você a ficar em comunhão com Deus pelos 10 canais evangélicos que tem. Isso aqui vai mudar tudo. Me dá três meses para você contar a mesma história. Isso é o nosso ministério dentro da sua casa. É o canal da Bíblia, é o canal Show da Fé do Dia, que é 24 vezes repetido. É o canal Show da Fé de 18 anos. E cada ano vai aumentando, ano que vem já é 19, por aí agora vai. Tudo misturado, é o canal da juventude, é o canal da igreja daqui, é o canal da oração, é o canal da hit em espanhol, é em lace. E tem tanta coisa boa, ponha a nossa TV hoje na sua casa, em nome de Jesus, faça a pré-inscrição agora. Eles vão telefonar amanhã, depois da manhã para você. Ou você então confirma. Confirmou, instala. Depois acabou. De madrugada você não vai ficar mais só. Qualquer hora. Telefona para nós ou entra no site. O nosso site é nosso.tv.tv.br Pode fazer toda a inscrição ali e conversar com a gente. nosso.tv.tv.br E o telefone do Rio é 3265-500-3265-500-0 E de São Paulo, zero prestadora 11, é o 3181-7027 3181-7027 www.nossatv.tv.tv.br E vamos marcar um ponto na presença de Deus agora, vamos ficar em pé, que nós vamos dar o ponto final do sofrimento agora. Pai, primeiro eu oro para quem está em casa agora, participando desse culto, e que culto Pai, Eu abençoo essa pessoa e digo, mal, saia desta vida, em nome de Jesus. Dinheiro, fama, glória, não duram para sempre. Dinheiro, fama, glória, não duram para sempre.